A família de um adolescente de 14 anos registrou um boletim de ocorrência após uma garota, uma menina, desaparecer. Segundo a mãe da jovem, Kathleen Ruane da Silva, está há 24 horas sem dar notícia. Sobre esse assunto eu vou trazer agora a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria nos passe informações, se a polícia já tem alguma atualização sobre esse desaparecimento da garota ou Maria, e o que pode ter acontecido se tem essas informações. Wilson, olha, por enquanto ainda não há informações sobre a Kathleen. Segundo o que foi passado pelos familiares, ela teria fugido de casa após uma discussão com a mãe. Aqui do meu lado está o delegado Vinícius Ferrari, para falar então sobre esse caso. É importante que essa investigação, ela começa no minuto seguinte a esse registro de ocorrência, não é isso, delegado? Boa tarde. Sim, o desaparecimento dessa jovem se deu ontem e a mãe registrou o BO hoje pela manhã. O boletim de ocorrência foi registrado por volta de nove da manhã. Agora vale esclarecer que não precisa esperar esse tempo, né, de desaparecimento para fazer esse BO. Como é que funciona o procedimento? Não, basta que os familiares observem o desaparecimento em comum, ou seja, a pessoa não é localizada onde normalmente é encontrada. Então, a família, dando por essa falta, já pode procurar a polícia. Nesse caso, o que se sabe, né? Como ela teria fugido, não deu mais notícias, não conseguiram mais contato? Então, a Kathleen vinha dando problemas na escola. A mãe foi chamada na escola, advertida sobre o comportamento dela, por conta de uma briga, de problemas escolares. Chegando em casa, a mãe foi conversar o assunto, elas se desentenderam e a menina resolveu fugir de casa. Ela levou o celular, a mãe não conseguiu mais contato? Não, não há mais contato com ela. A última vez que ela foi vista foi na rua de casa. Isso no bairro da Levada? Exatamente. Agora, o que pode ter acontecido? Normalmente, adolescente, às vezes, acontece de ir para a casa de uma amiga, algum familiar. Então, o apelo também é para essas pessoas, caso estejam com a Kathleen? Sim, caso alguém saiba do paradeiro, avisar a mãe e avisar as autoridades. Neste caso específico também, de boletim de ocorrência, é necessário fazer numa delegacia específica, qualquer delegacia pode registrar esse boletim de ocorrência? Qualquer delegacia registra o boletim de ocorrência. É prudente que se leve uma foto atualizada e, lógico, para autorizar, que a família autorize a divulgação da imagem para facilitar o encontro da pessoa. Pode ligar, normalmente a família divulga o telefone, mas pode ligar para que número da polícia? A polícia tem um disco de denúncia, 181, mas também tem outros mecanismos de divulgação dessas imagens. O Ministério Público participa dessa cadeia, a Defensoria Pública e a própria Polícia Civil. Nesse caso do desaparecimento da Kathleen, o que é feito de imediato? É visto, por exemplo, a trajetória que ela pode ter feito, os primeiros contatos que ela tenha? Como que é o trabalho da polícia nesse sentido? Sim, exato. Vai se procurar o caminho que ela fez, ver por onde ela passou, o último local onde foi vista, eventualmente imagem de algum ponto da cidade por onde ela tenha passado, verificar se fez contato com amigos e familiares e por aí vai. Ok, delegado. Obrigada pelas informações. A gente entende e sabe que há o sofrimento, a angústia da família nesse momento, que não tem notícias da Kathleen. Então, se alguém viu essa menina, tem informações, entre em contato com o Disque Denúncia pelo 181, que é importante o quanto antes ela for localizada, para que a gente possa dar essa notícia de que ela está em segurança. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigada. Agradeço ao delegado. Se você, por acaso, está nos acompanhando e tem alguma informação sobre a Kathleen, por favor, obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. Coloca a foto da Kathleen, por favor, aí, para quem tiver, de repente, possa estar, de repente, com ela em casa, com uma amiga e tudo mais, para que possa ajudar a fazer essa ligação, para que a mãe está desesperada. E, Kathleen, com certeza a Kathleen está nos assistindo. Kathleen, deixa eu conversar com você, Kathleen. Ô, Kathleen, a gente entende que, às vezes, talvez o papai e a mamãe não entendam o que está acontecendo com você e houve a discussão, mas, olha, tudo que a sua mãe está fazendo, talvez seja para... Talvez não, com certeza, é para o melhor para você. Então, se você está chateada com ela por algum motivo, discutiu, pelo menos, se não quiser voltar para casa hoje ou amanhã, e se tiver algum local em segurança, ligue para casa, pelo menos. Ligue para a sua mãe para dizer, mãe, ó, eu estou bem, fique tranquilo, deixa eu passar aqui a minha raiva e eu volto, tá? Ou então, liga para alguém, ou liga para cá, para a TV, enfim. Não faça isso com a sua mãe. O desespero que a sua mãe está vivendo, sem saber onde é que você está, se você está segura, o que é que acontece. A gente sabe que as ruas são extremamente perigosas, Kathleen. Volta para casa, Kathleen. Conversa com a sua mãe, conta o que está acontecendo. Se tem uma pessoa que é a pessoa mais amiga da sua vida, é a sua mãe. Pode confiar nela. Por mais que ela seja difícil, isso ou aquilo, eu não sei, eu estou aqui conjecturando. Já fui jovem também, eu também tenho adolescentes em casa e eu converso com eles. Às vezes eles se desentendem ali, mas eu tento entender e eles tentam me entender também. Tem coisa melhor do que ter uma mãe, Kathleen. Quantas pessoas queriam ter uma mãe para fazer uma ligação e dar um abraço? Você está saindo de casa, do ninho que te dá segurança. Pensa, pensa nisso, volta para casa, faz isso por mim, tá bom? Por você e principalmente pela sua mãe, tá bom? Tenho certeza que você vai voltar para casa, tenho certeza disso.